As imagens contidas nesta matéria pertencem ao gustavobrasil.com.br Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com Neste vídeo nós vamos falar sobre o Volkswagen Variante German Look O modelo de 1971 com acabamento interno em couro, freios a disco ventilado e escapamento inox O modelo ainda recebeu no processo de customização rodas FUSH e teto solar Rectop 1971 marcou o último ano dos modelos Volkswagen 1600 com frente alta No final do mesmo ano as primeiras unidades frente baixa chegam às concessionárias O Volkswagen Variante frente alta teve vida curta, de 1969 a 1971 Após o fim da geração Cinca Jangada em 1966 e da família Decaverver Mag em 1967 O mercado ficou em aberto para uma nova geração Em 1969 a Volkswagen vendo oportunidade no mercado lança o Volkswagen Variante 1600 Ainda com os faróis quadrados A perua Volkswagen 1600 marcou uma nova era da montadora Foi o produto mais emplacado entre os compactos 1600 entre o ano de 1969 e 1972 Passou a ser perua nacional também mais emplacada, superando o Ford Belina Lembrando que o modelo da montadora americana tinha um preço mais salgado E era posicionado acima do modelo Volkswagen A perua refrigerada RAR também foi sucesso em vendas no segmento de seminovos e usados Ao lado dos irmãos Volkswagen TL e Volkswagen Sedan Fusca Mas no final da década de 1970 e início dos anos de 1980 O Volkswagen Variante frente alta perdeu valor de mercado Sem procura em lojas de seminovos e usados acabou se tornando sinônimo de sucata Era bastante comum ver vendedores de rua utilizando um modelo como burro de carga Para vender seus produtos Mas hoje no mercado de carros clássicos se tornou pedra preciosa Uma unidade devidamente restaurada pronta para fazer parte de um acervo Os valores podem oscilar entre R$ 45.000 e R$ 75.000 A diferença de preço de um exemplar que ainda mantém as mesmas características de fábrica Para um modelo customizado praticamente não existe A questão é que os modelos que ainda mantêm o visual original Têm um valor um pouco mais alto Mas unidades customizadas como o Volkswagen Variante German Look Dependendo dos equipamentos e acessórios O valor se torna bem mais salgado A ficha técnica do exemplar da nossa matéria Como já citado é um Volkswagen Variante de 1971 frente alta Equipado com motor Boxer 1600 de 65 cavalos de força Torque máximo de 12 kgf a 3.000 rotações por minuto Velocidade final real de 135 km por hora Aceleração de 0 a 100 em 21,2 segundos Quanto ao consumo, na cidade fazia uma média de 7 km por litro E na estrada 9 km por litro Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui Mais uma vez, muito obrigado Visitem o MotorTudo.com E visitem o MotorTudo nas páginas das redes sociais Muito obrigado e um grande abraço